De casa, lá de casa, vou ajudar o povo mais do povo lá de casa Pra defender os direitos da família, o meu filho, minha filha, vou pro primeiro escalão Minha mulher vai virar a primeira dama de noite, a gente se ama e tem que repassar o amor Tem um colégio aqui Boa noite, Cicertidão, presente nas ruas de Dopegro Boa noite, palhaços do Cicertidão Palhaços, população, porque é isso que nós somos para o prefeito de Dopegro O bando de palhaços Só prefeito de Dopegro, gestão, secretário de educação, a palhaçada acabou aqui Mais uma vez nas ruas dessa cidade, para mostrar para a população de Dopegro O tamanho do descaso do prefeito de Dopegro com os servidores públicos municipais Não basta a cidade estar no escuro, é pouco a cidade ser um buraco só, buraco por todos os lados As pontes da cidade todas quebradas Inclusive, prefeito, a ponte da rua, da casa da secretária de educação lá de Jumpa Queremos pedir para o senhor consertar a ponte da professora Ildamar Que nos atos materiais ela pedia muito, não era, gente? Ela falava da ponte Então, prefeito, conserte aquela ponte de madeira ridícula que no século XXI não combina mais Já existe concreto, cimento e ferro Façam a ponte decente nessa cidade Como se não bastasse um hospital que mais parece um lixo Como se não bastasse os prédios das escolas de nossa cidade ser comparados a chiqueiros